A Marca Madeira Mais de 4.400 produtores aderiram à Marca Produto Madeira. Alguns dos produtos com este selo estão em exposição neste fim de semana que assinala 3 anos de Marca Madeira. Passados 3 anos a Marca Madeira chega a todo tipo de produtos, das frutas e verduras às bebidas, compotas e até mesmo aos chocolates. Temos uma pequena fábrica, um pequeno laboratório em que temos parcerias com os produtores de fruta regional e transformamos o chocolate para pôr com os sabores da região. Colocar o selo produto da Madeira faz a diferença? Faz, faz muita diferença, principalmente para o turista e para muitos de nós já residentes que começamos a apostar no que é nosso. Manuel António Correia faz um balanço positivo e fala de 4.400 aderentes à Marca Produto da Madeira. Estes certificados criam melhores condições para crescer a produção e isso tem acontecido. Em segundo lugar, os nossos produtores, porque sendo reconhecido que os nossos produtos têm maior qualidade ou ter a certeza que determinado produto é da região e isso cria melhores condições para escoar e ao preço justo. E em terceiro lugar, ganham os consumidores. A exposição alusiva ao terceiro aniversário da Marca Produto da Madeira pode ser vista este fim de semana no Madeira Shopping. Ainda são muitos os vendedores que prestam pouca atenção à Marca Produto Madeira. No mercado dos lavradores, poucos têm o selo. No mercado dos lavradores, nem todos os vendedores expõem o autocolante que diferencia a Marca Produto da Madeira. Tenho e às vezes uso, nem sempre uso, porque tenho assim, às vezes é distração. Os pessoas não perguntam pelo selo, não exigem que tenham o selo. Querem o da Madeira, mas ou não têm conhecimento. Reconhecem que pode ser um erro, mas de uma coisa têm a certeza. Os consumidores preferem a fruta e a verdura da Madeira. O cliente da Madeira não olha muito o selo, já sabe o que é o produto da Madeira, já conhece o produto da região. Os clientes conhecem, já conhecem. Portanto, não usam muito essa coisa do selo. Não, não, não. Eles já sabem, eles conhecem o produto regional do Queno Porto Alto. O Queno Porto Alto não é muito... Aqui nem se vende muito o Queno Porto Alto. No resto do chão é bem visível um cartaz da marca Produto da Madeira. No primeiro andar do mercado dos lavradores, há uma maior preocupação em mostrar a marca. Chama mal a atenção ao turista. E mesmo os nossos madeirenses, os madeirenses em geral conhecem os produtos. Mas o turista chama mal a atenção. Alguns madeirenses conhecem a marca. Estou a leitar a atenção a este sem-blue. Sim. Este? Sim, sim. Conhecem? Sim. Regional. Regional. Marca Produto da Madeira vai ganhando espaço entre os consumidores. Com ou sem autocolante, os madeirenses preferem comprar produtos regionais. Marca Produto da Madeira vai ganhar o lugar de construção entre os animais que apresentaram Mark Rho. Obrigado.